Salve, perdedores de palhetas! Hoje eu vou te ensinar três acordes que você vai conseguir tocar milhares de músicas. E pra quem é esse vídeo? Esse vídeo é pra você que tá começando e quer um jeito simples de já começar a tocar suas músicas, tocar no churrasco, com os amigos, vai te ajudar bastante. Então vai deixando o like, se inscreve no canal. Eu vou tocar agora com o Fabrício algumas músicas que você pode usar esses acordes. Esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Tirou a roupa, entrou no mar, pensei, meu Deus, que bom que fosse. Tu me apresenta a essa mulher, meu irmão, te dava até um doce. Você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação. Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão. Você sempre diz que não, mas na hora da emoção. Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eles estão sempre na minha E não posso mais fugir Yeah, I'm gonna take my horse to the hotel row I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the hotel row I'm gonna ride till I can't no more Having a run, na-na Off my horizon Having a run, na-na Oh, 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 oh Nath Hood segue em pau e chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da noite pra praia, da praia pra casa, da casa pro mar No drop é a lucina de constante na onda Eterna que reina ela no reino do mar Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Vejo a conhecer Até quando eu Me deito Ah, já vai lá, pega seu violão Pra fazer os acordes aqui E vai pausando o vídeo e fazendo os acordes Bem, gostou das músicas? Agora eu vou te ensinar num passo a passo Os três acordes E lembrando que você pode fazer download Aqui na descrição do diagrama desses acordes Essas versões que eu tô fazendo aqui São simplificadas E adaptadas pra ficar mais fácil Pra você que é iniciante conseguir tocar Essas músicas Não necessariamente são os acordes originais Longe disso, a ideia aqui É você conseguir de um jeito simples Tocar várias músicas E você vai ver que vai encaixar Você vai sentir que dá pra cantar as músicas juntos Sem problema nenhum Então vamos lá O primeiro acorde é um acorde de Mi menor São apenas dois dedos O dedo dois Tá na segunda casa Da quinta corda Lembrando que as cordas contam de baixo pra cima Então, segunda casa Da quinta corda E o dedo três Também na segunda casa Só que da quarta corda Esse acorde Você toca todas as cordas Tá O segundo acorde É o acorde de Mi menor Com sétima Então, meu dedo dois Ele tá aqui Na segunda casa Da quinta corda O meu dedo três Ele tá na segunda casa Da terceira corda Tá E meu dedo quatro Tá na terceira casa Da segunda corda Ah, lembrando que Esse acorde Você toca da quinta corda Pra baixo Tá E agora o terceiro acorde Que é o La menor com sétima Esse acorde Eu tô pressionando A primeira casa Da segunda corda E a segunda casa Da quarta corda Só esses dois dedos Tudo bem? Se você tá no início Tá começando Você pode ter dificuldade Na troca dos acordes O que eu vou te sugerir? No início É quase que inevitável Você montar dedo por dedo Assim Você acaba montando Dedo por dedo Mas o ideal É que você pense No formato do acorde No shape Então Você vem aqui E monta De uma vez o acorde No início Você vai lá Montar dedo por dedo Mas o seu norte A sua intenção É conseguir montar o shape E aí você pode também Ter dificuldade de trocar De um acorde pra outro Então a minha sugestão É que você Brinque com essa troca Então você vai trocar Do Mi menor Pro Si menor Com sétima Então fique alternando Os dois acordes Ó Você pode Fazer isso Óbvio Pode fazer Devagarzinho Né? Você pode Tocar um acorde Tirar a mão Desfazer o acorde E montar O outro acorde Então você pode Ficar repetindo Só essa troca Tá? Depois de Si menor Pra Lá menor Né? Pode ficar fazendo Essa troca Até você Ter uma facilidade Eu vou deixar Aqui na descrição Uma aula Em que eu ensino Algumas batidas Que vão te ajudar A acompanhar Esses acordes Aqui Então pode ir lá Buscar É gratuito Você também Automaticamente Vai receber Os diagramas Desses acordes Pra você Tá podendo fazer Dedo por dedo Aí E fazendo tudo certinho Bem Não esquece De deixar o like Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo Alguma música Que você quer Que eu toque Em fingerstyle Tá? Eu tô coletando Músicas aqui Pra poder tá fazendo Os próximos vídeos Eu também tenho Um curso completo Em que eu ensino Do zero Ao fingerstyle Então se você quiser Aprender essas técnicas Aqui ó Eu tenho um curso Em que eu te ensino Essas técnicas Num passo a passo Do absoluto zero Então entra aqui No link da descrição Que você vai poder Fazer sua inscrição também É isso aí Muito obrigado E vai lá na descrição Pegar as batidas Pra você continuar aprendendo Tchau, tchau Tchau